Você já ouviu falar de ventosa terapia? Bom, essa técnica milenar promete aliviar algumas dores pelo corpo e nós vamos saber um pouco mais sobre isso agora com a fisioterapeuta Ana Luíza e a Gabi, que é a nossa modelo aqui, que topou vir aqui ao vivo para demonstrar para vocês de casa como que funciona e o que ela faz. Uma coisa, vou te falar, eu percebi, Ana, que as pessoas ficam assustadas quando vê alguém com as costas cheias de círculos, né? Com as margas. Nossa, o que aquela pessoa fez? Foi a ventosa, é isso, né? O que é a ventosa, Ana? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, muito obrigada, Maica. Então, a ventosa é um tratamento alternativo, né, que veio da medicina chinesa que trabalha com esses copinhos. No topo desse copinho a gente tira o ar. Quando a gente tira o ar, cria um vácuo. Esse vácuo puxa a pele, capilares sanguíneos e os músculos. Então, tem diversos benefícios. Puxando a pele, a pele está cheia de terminações nervosas. Então, já causa um relaxamento neurológico. Igual uma massagem, que é feita muitas vezes leve na pele, a gente já sente um relaxamento, né? Por quê? Tem terminação nervosa. Delícia. Alguém mexendo, né? Mexendo, é que vocês falam, manipulando, né? Exatamente. Alguém manipulando a gente, fazendo assim, é tudo de bom, né? Fazer uma massagem em qualquer lugar, nos pés, principalmente nos pés, nas costas. Então, vai super bem. Nas costas é o melhor lugar. É. Então, o primeiro benefício da ventosa é esse relaxamento neurológico. Por causa das terminações nervosas na pele. Os capilares sanguíneos, que são sugados pela ventosa também, dilatam. Então, naquele local da ventosa vai irrigar mais sangue. Quando irriga mais sangue, traz sangue novo, com mais oxigênio, com mais nutriente. Então, a gente fala como se a ventosa trocasse o sangue do lugar. Faz uma limpeza. Sai sangue com toxina, que está causando dor, e faz uma limpeza. Olha que legal. Aumenta a circulação e traz mais sangue. Por isso que ela fica vermelha. Por isso que ela fica aqueles círculos, né? Exatamente. Onde as pessoas que vê alguém com a camiseta, assim, a mais aparente... Quem não conhece, assusta, né? Assusta. Nossa senhora, o que aconteceu com a pessoa, né? E aí, homens e mulheres, crianças e adultos, todo mundo pode aplicar? Super, todo mundo pode aplicar. Crianças, a gente prefere aplicar em mais de 4, 5 anos. Porque quando é muito nova, tem dificuldade de relatar a dor, pode assustar, pode querer tirar fazendo força, porque tem que tirar com cuidado. Mas dói? Causa um leve desconforto. É como se fosse um beliscão. Sabe quando você vai na... Mas é um beliscão gostoso, né? É um beliscão gostoso. Quando você vai na massagem, dá um apertão, assim, que aquela dor voa. Sim, sim. É isso. Então, a criança que não tem essa consciência pode assustar. Entendi. E nos adultos, a gente prefere não fazer em quem tem problemas circulatórios, por causa desse aumento da circulação. A pessoa que tem tomante coagulante, uma pessoa acamada ou com doença de pele. Pessoas que também não podem relatar o que estão sentindo, né? Entendi. Então, essas pessoas, a gente prefere não aplicar. Vamos mostrar para o pessoal e a gente vai conversando aqui como que funciona. Ó, tem vários copinhos aqui que a Ana trouxe. Então, eu vou fazer primeiro a ventosa deslizante. Tá. E é sempre nas costas? Não, é sempre nas costas. Pode ser aplicado em qualquer músculo. Pode ser aplicado na coxa, na ponturrilha, né? No quadríceps. Mas o lugar que a gente promove mais relaxamento, por causa do... Do lado da coluna, a gente tem bastante terminação nervosa. Porque do lado da coluna sai bastante inervação. Então, do lado da coluna é onde a gente sente mais relaxamento global. Além de ser um... Que daí esse relaxamento vai expandir para o corpo inteiro, é isso? Além de ser um lugar comum das pessoas que têm tensão muscular, contratura, por causa de uma postura, ou por causa de algum nervosismo mesmo. Então, é o lugar que a gente mais trabalha, é as costas. Mas pode ser feita na ponturrilha. Quem corre, gosta de fazer, porque fica com a ponturrilha muito tensa, muito fadigada. Então, imagina trazer um sangue novo para a ponturrilha que foi. Aí a ponturrilha fica atinindo. Exatamente. Aí vai bom demais, né? É ótimo. Bastante atleta usa para melhorar o rendimento. Aí, ó. Micael, você se safou hoje, hein? Temos uma modelo aqui, né? Melhor essas costas lisinhas do que essas costas peludas, né? Para a gente demonstrar. Então, você se safou hoje, viu, Micael? Mas o nosso parceiro aqui, que sempre topa tudo, né? Ó, eu vou associar a ventosa com uma pomada que tem propriedade... Ah, tá. Isso. E para deslizar também, né? Para deslizar, exatamente. Então, a gente já faz dois em um. Vou repetir aqui o processo. A gente tira o ar com essa pistolinha e faz o vácuo lá dentro. Então, tracionou pele, músculo e capulação. Gente, olha que legal. E olha como ele vai soltando. É porque eu puxei levinho, né? Porque a Gabi fica bem vermelha. Mais branquinha, né? Mas olha como aumenta a circulação. Nossa! Não precisava nem falar, né? Porque... Olha isso, gente! Como fica vermelho. Aham. Aí, eu vou deslizar. Então, é como se fosse uma massagem mesmo com a ventosa. Tá gostoso aí, Gabi? Demais. Ah, imagina. Até eu acho que eu queria estar em todo lugar aí, viu? Os músculos aqui são nesse sentido. Então, a gente tá assim, fazendo no sentido da fibra do músculo, para se tiver alguma contratura, para se tiver algum ponto de tensão, que a gente chama às vezes de nozinho, ele vai se desfazendo. A gente vai quebrando esse nozinho com a deslizante. Que delícia! É assustador aqui, né? O aparelho, mas... Quem não tá acostumado, fica assustado. Quanto tempo dura uma sessão de ventosa? Olha, se a sessão for exclusivamente de ventosa, no máximo 40 minutos. Rapidinho. Rapidinho. Porque é igual aqui, você tá fazendo a ventosa que tá andando, né? Sim. Aí, aquela que fica paradinha, você tem que ficar um tempo ali? Tem que ficar um tempo. Tem que ficar um tempo? De 10 a 20 minutos. Por exemplo, meia hora pode deixar uma marca dolorida. Não entendi. Como tem gente que tem a pele mais sensível, então, meia hora seria o máximo. Isso é o suficiente. Ó, a Célia tá perguntando, ela tem dores, artrose no quadril. A ventosa seria uma boa terapia? Com certeza. Aí, ó. Porque é uma terapia alternativa, né? É, esse cremezinho aqui, esse cremezinho aqui tem algo, né? Você tá sentindo cheiro, né? Aquele cheiro de... De cânfora, né? Cânfora, exatamente. Então, a Célia pode fazer. Pode fazer. Ela tem artrose no quadril, né? No quadril. A gente pode fazer na região inteira, do quadril, do glúteo. Aí, Célia. Aí, os músculos também vão ser tracionados. Então, a hora que soltar, vai relaxar, vai mandar essa informação pro cérebro pra relaxar essa região. Então, eu fiz primeiro a deslizante desse lado. E agora, eu vou fazer a estática. Aí, essa deslizante, essa estática, quem vai decidir que vai fazer qual ou qual é você? Exatamente. Pode ser que eu faça as duas. Primeiro a deslizante, depois a estática. Na deslizante, eu até vou sentindo onde precisa mais, porque onde a ventosa parar, quer dizer que tem um nozinho ali. Então, eu vou querer deixar mais aqui. E pode ser de acordo com a sensibilidade da pessoa. Às vezes, a pessoa não gosta muito de ficar com ela parada. E com a deslizante, ela relaxa mais. Então, eu posso ir perguntando, ah, tá tudo bem assim, parada? Ah, parece que tá me apertando muito, eu fico agoniada. Ah, então, e deslizando. Melhor? Melhor, então. Aí, você vai mudando a técnica. A gente vai mudando a técnica. Olha que legal, gente. Se a pessoa tiver uma dor muito concentrada, aí é legal fazer a deslizante. Se a pessoa, ah, tem dor nas costas inteiras. Aí, faz tudo. E eu vou ficar indo, 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 pode ir assim, ralar a pele. Então, eu vou deixar paradinha e ir nas costas inteiras. Eu achei muito legal, hein? É uma delícia. Todo mundo que faz ama. Olha isso. Não, com certeza, né? É. Então, essa daqui é estática. Ó, essa é estática. Dá pra deixar 10 minutinhos. Aí, quanto tempo? Você vai deixar aí? Uns segundos. Pode deixar, é. Eu vou tirar daqui a pouco, mas assim, a gente deixaria de 10 a 20 minutos. Ó, tem umas perguntas chegando. Quer me passando, Bá? Vamos lá. Pode aplicar a ventosa terapia nas costas que tem acne? Pode. Ou pode ser prejudicial? É, depende de como a acne está. Se a acne estiver aberta, é melhor não, porque esse vácuo pode causar uma feridinha e ficar dolorido no local, né? Sim. Mas assim, dá pra desviar. A gente tem bem pequenininhas, assim. Então, eu posso... Tem até menor. Tem as pequenininhas, ó. Menorzinha. Colocar no lugar mais pontual, que é o lugar exato do desconforto da pessoa, e daí eu não preciso puxar a acne. Tem uma telespectadora, a Cristiane, que tá falando assim, que tem vezes que ela aplica a ventosa, fica vermelho, fica roxo, fica, né? Sim. Da cor que vocês vão ver daqui a pouquinho, mas tem vezes que não. Por quê? Pode ser diversas coisas. Uma das coisas é a intensidade que a pessoa fez. Olha, se eu puxar uma vez, fica só avermelhada. Se eu for puxando mais e mais, vai cada vez tracionando mais. E assim, pode puxar até oito vezes. Isso já, naturalmente, vai deixar a pele mais roxa. Outra coisa... Nossa, gente, imagina oito vezes puxada aqui. Exatamente. A Gabi vai... Tem pessoas que têm dores mais profundas. Entendi. Então, é bom puxar bastante, porque às vezes eu falo, tá sentindo que tá aliviando a dor? Não tô. Acho que a dor é mais funda, então vamos puxar mais, vamos puxar mais. Tem gente que tem um músculo muito alto. O Caio tá assustado aqui, nossa senhora. Ele tá olhando... A gente testa depois pra ele perder o medo. Até do lado da... Ó, a Vitória tá com agonia. Tá lá assustado, Caio? A carinha dele, mas não dói não, viu? A Gabi tá numa boa aqui, bem relaxada. Se o Caio quiser ser cobaia, a gente faz nele pra ele perder o medo. Gente, é muito... É tranquilo, lógico que tem aquela... Cômodo, mas o mínimo. Existem pessoas, é, que tem muita sensibilidade, a gente troca de alternativa, mas a grande maioria gosta bastante. Ah, eu acho que eu vou gostar, hein? Eu acho que eu gostaria. E você, Gui? Tô junto com o Caio. Para! Acha! A gente vai testar aquele pra ele ter. Tô com medo também, só de olhar daqui, não é pra mim. Ai, que esse povo medroso, né? Eu super sou adepta a essas terapias, ainda mais essas... As milenares, as chinesas, elas são sensacionais, né, gente? É tudo de uma forma mais preventiva, não tem agressão, né? Exatamente, quando a Aventuosa Terapia começou, porque os registros são de 3 mil anos antes de Cristo. Nossa, pensa, olha tudo isso. Eles faziam com chifre. Aí coloca fogo dentro, o fogo tira oxigênio e gruda. Com chifre? Aham, e daí ficava uma marca assim, porque daí era o oco dentro, né? Graças a Deus evoluímos, né? Aí tem um filme, né, que eu acho que é que ela tem que ingerir, ele tem uma dor, aí o mestre faz essa técnica, né? Aí, ó, viu? Então, não tem como não ser bom, você é usando há tantos anos. Com certeza. E assim, não tem nenhum malefício, né? É diferente de tomar um remédio que a gente tem efeitos colaterais. Perfeito. É uma terapia não invasiva e sem nenhum efeito colateral. Além de uma vermelhidão que passa em uma semana, duas semanas. Ah, isso é de menos, gente. Com que frequência que é preciso fazer? Vamos supor a séria lá que tá com dores na artrosa, no lombar, ela vai ter que fazer quantas sessões? É, nós recomendaríamos uma vez por semana. Na China, que eles são muito adeptos, às vezes eles fazem uma vez por dia. Mas a cultura é diferente, então eles não ligam pra marcas, pra... Sim, eles tomam menos sol. Costidão, tomam menos sol. Lá tem menos sol, até porque aqui... Então, assim, aqui nos dentes a gente faz uma vez por semana. Se a pessoa tiver a pele muito sensível, que fica com marca muito grande, a gente... Até uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Pra não deixar mancha na pele da pessoa também, por precaução. Tá certo. Ficaram com dúvidas aí, gente? Deixa eu mostrar o Instagram, tá ali, ó. Ela continua, a Gabi continua com a ventosa das duas, ó. Tá gostoso, Gabi? Tá uma delícia. Tá uma delícia. Olha o Instagram da Ana aí, ó. Ana Lucian. Isso aí. Lucian. Ana Lucian. É, meu seu nome é Lucian Senkó, eu tive que abreviar. Eu não falei o seu sobrenome no começo, porque era difícil. Por isso, eu falei que eu vou falar Ana. Ó, esse é o Instagram da Ana. Você pratica yoga também? Eu pratico yoga também e nós somos professoras de pilates. Ai, que legal. Ah, é, a Bárbara já fez a matéria com elas de pilates suspensos, né? Isso, nós somos fisioterapeutas. Tá aí, obrigada, meninas. Obrigada, viu, Gabi? Tá relaxando aqui, viu? Obrigada, tá, Ana? Obrigada a você. Até mais.